Música Olha aí rapaziada, como é que vocês estão? Saudações a todos os caveiras, polícia do exército Estamos começando mais um episódio no canal do Old Bob Vocês estão ligados que a gente faz as paradas com carinho e com amor, né mano? Dedicação ao trabalho, sempre respeitando a farda da polícia do exército, da polícia militar, enfim Sejam bem-vindos, barulheira tá como aqui hoje, irmão? Galera tá treinando o tiro, o capitão tá aqui, o coronel tá todo mundo E eu tô atrasado já, hoje a gente tá com essa farda aqui padrão Tô com o olho machucado que eu tomei um soco de um cabo ali, a gente tava treinando ali, ó E é o seguinte, vou levar aquele caminhão ali pro hangar Que o pessoal vai levar esse armamento lá pro aeroporto Eu já tô até atrasado já Tô chegando já, relaxa Bora, rapaziada, é o seguinte Quero ver geral comentando aqui embaixo agora, nesse vídeo Já comenta aí Exército Brasileiro Quero ver geral comentando Exército Brasileiro Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Tamo no quartel, ó Rapaziada tá treinando aí, ó Sem parar, mano Tem que tá preparado pra missão, né mano Treinamento duro, combate fácil, correto? Ó, se liga O cara tá com a pranchetinha aqui, ó Anotando o tempo dos soldados aí, ó Cala, guerreiro, soldação aí Bom dia M4 tá cantando ali, mano 556 tá com a munição Ó o cara lá em cima com a pranchetinha Vai brincando Ó o outro lá dentro, ó Só treinando a mira, irmão Isso aqui são os próximos, ó Beleza, vamos lá Se você não for inscrito, já se inscreva no canal Comenta aqui embaixo, polícia do exército Ativa o sininho Tem três vídeos no canal agora rolando todos os dias De manhã, na hora do almoço e à noite Ativa o sininho Que é conteúdo o dia inteiro pra vocês Olha só O que a gente vai deixar ali no hangar, ó A gente vai deixar essas caixas de armas Tá vendo aqui, ó O pessoal vai levar lá pro aeroporto Que tem uma guarnição nossa Esperando que eles vão levar pra uma Um lugar aqui perto A gente vai tá fazendo uma missão Numa ilha aqui próxima Uma ilha que é dominada pelo tráfico de drogas E... Então não perde, mano Vai ter um episódio insano aqui no canal A gente vai invadir uma ilha Então não perde, hein Coisa inédita que eu nunca trouxe no canal pra vocês Vamos lá Vamos ver o seguinte, ó Ô, 05 Tô chegando com o caminhão, hein Seguinte, ó Vamos deixar o caminhão ali O pessoal já tá esperando A bala tá acondo aqui hoje Tem que andar devagar aqui Porque tá cheio de tanque Fazendo treinamento aqui hoje também Eu não quero trombar com nenhum tanque Senão é perda total no nosso caminhão Vamos lá Tentando sempre trazer vídeo diferente pra vocês aqui no canal Pra vocês não enjoarem do nosso conteúdo Tentando sempre trazer o realismo Da vida real pra dentro do game O máximo que o game me permite Tem um tanque vindo ali, ó Tem um outro parado aqui Já abasteci três tanques hoje Bob tá com, mano Tá balhando sem dó Vamos ver se o avião já chegou aqui Deixa eu ver a aeronave aguardando Pra poder levar as armas Não sei se eles estão aqui Tá, a aeronave vai tá chegando aqui, ó Vou deixar o caminhão aqui O 05 Já cheguei aqui com o armamento Beleza Vamos aguardar a aeronave chegar E eu vou fazer o seguinte agora Eu vou pegar a minha equipe, rapaziada E a gente vai fazer uma ronda Em volta aqui do alambrado Do quartel, tá? O 05 passou pra gente Que tinha um pessoal com atitude meio suspeita aqui próximo Então eu vou pegar a minha guarnição Vou pegar a minha viatura E eu já volto com vocês Pra gente poder fazer uma ronda Aqui em volta do quartel Vamos lá E aí, 05? Cadê a viatura, cara? Tô te esperando aqui, pô Ô, 05 Demorou, hein, cara Brincadeira Vamos lá ver a ocorrência lá Aí, rapaziada Meu parceiro chegou aqui com a viatura Nossa viatura de polícia do exército Estamos com um Hot Valley brabo dentro da VTR, irmão Se liga Entra aí, guerreiro Vamos lá Seguinte, ó O pessoal ali da Guarida 2 Passou pra gente Que passou uma caminhonete com atitude suspeita E parece que o sistema de câmera Tá estragado ali, ó Do lado da antena da nossa torre, ó A gente vai tá dando uma olhada Vamos ver se a gente consegue lá fora Ver se tem alguma atitude suspeita Mesmo se tem alguém lá Eu acho que aqui a gente não vai conseguir sair, ó Vamos por aqui Porque a gente sai lá na Guarida Ali, ó Vamos olhar Aqui a gente tem acesso lá, não tem? Tem Valeu, guerreiro Calma, coronel É lá na Guarida 3 Foi lá que vocês viram o pessoal descendo? Pode deixar A gente vai tá dando uma olhada Ó, o pessoal disse que viu Um pessoal com atitude suspeita ali na Guarida Vamos lá, tá dando uma olhada Lembrando, quero ver geral comentando aí Polícia do Exército, ó Escreve aí Polícia do Exército, fechou? Geral, comenta Compartilha esse vídeo Quero ver vocês ajudando muito a gente aqui no canal, hein, mano E se você não for inscrito Se inscreve, cara E aí, mano Ninguém abre essa Guarida pra gente, cara Aí, ó Tem que quebrar a cancela, cara Olha isso Brincadeira Cadê o Chico daqui? Ô, 05 Onde você tá, irmão? Não tem ninguém na Guarida, pô Aí você tá querendo graça, né, parceiro? Vai apagar a 10 na hora que eu voltar, hein É aqui, ó Agora aqui nós vamos ter que ir na tranquilidade pra não estragar a VTR Vamos subir por aqui É tração nas quatro Essa aqui, gente Essa aqui é tração nas quatro, parceiro, ó Vamos na miudinha sem fazer barulho Vamos dar uma olhada na alandada Vamos começar por aqui, ó Tem ninguém Por aqui, calma Vamos devagarzinho Deixa eu ver como é que tá essa viatura por dentro Ixi Maria Tudo ok na alambrada Não tem nada danificado E tá escrito, ó Área restrita Entrada proibida Qual que é a dificuldade do cara ler, mano? Área restrita Entrada proibida Tá ligado? Proibido fotografar Tá escrito Por que que os caras ficam aqui no Cegano, irmão? Tem um dia de visitação aqui no quartel Não entendo, cara Show O 05 É no... É na... Na guarita 3, correto? Positivo Positivo Nós tamo de frente pra ela aqui A torre de comando A gente vai tá dando uma olhada agora É aquela ali mesmo, ó É realmente parece que tem um carro ali 05 Fica na atividade aí Que parece que tem uma caminhonete parada aqui na... Na guarita 3, tá? Debaixo da câmara Seguinte, pessoal Tem uma torre de comando aqui, ó Aqui é um dos lugares mais fáceis Pra poder tá entrando aqui dentro do nosso quartel Vamos devagarzinho Desce, guerreiro Desce aí, desce aí, desce aí Desce o cachorro, desce o cachorro O cachorro já latiu, mano Deixa eu ver aqui Calma Meu parceiro já foi, mano Nossa, vai dar ruim Os caras tão... Os caras tão... Cuida armado Volta, volta, volta Falei pra você não dançar, seu nóia Rodei, 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 rodei Ó o cachorro, cachorro Mano, se esses caras matarem meu cachorro Uma bala vai comer pro lado desses caras Eu vou fuzil Tem um correndo, tem um correndo Pra dentro do carro Peguei um Meu parceiro já tomou Ai, vagabundo O cachorro pegou o cara, mano O cachorro pegou Ó lá o cachorro, se liga Pega, 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 dog Pega Aquele ali se entregou Nossa, mano Mais um tiro eu vou pro saco Ô, 05 Tão tentando invadir aqui pela cancela 3 Aqui, ó Pela guarita 3 Tô muito feliz Que nosso parceiro já caiu, hein O cara caiu já? Não, não caiu Tem um vagabundo lá atrás, hein Tem que tomar cuidado com o cachorro Tô vendo, tô vendo Peguei Tá na mão Nossa, nosso parceiro Vai, vagabundo Deita no chão Deita no chão agora Vai, anda logo Os caras estavam com o maçarico Tentando o... Tentando cortar a grade ali, ó O cachorro salvou Mais uma vez Nossa, nosso parceiro, mano Fica de olho nele, dog Meu parceiro é doido, cara Ele avançou Muito doido Despreparável, cara O cachorro mais uma vez Salvou aí na operação, hein Tem custo de primeiro socorro Vou tentar ajudar Meu parceiro aqui, ó 0-5 Cadê a equipe de emergência? 0-5 Tô aguardando Nosso colega aqui foi baleado Hum... Deu não, rapaziada É, mano Eu vou olhar aqui a... Vacilão, viu, mano Vacilão É um vacilão, mano Fica caída aí, seu lixo Não sei nem por que que eu fui Hoje eu amar esse nó, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa Dentro do vídeo Já peguei todo mundo armado Aqui, os caras, ó Dá uma olhada aqui No carro aqui Os caras estavam tentando a câmera ali, ó Aquela... Aquela câmera tá desativada, ó O pessoal passou aqui esses dias Eles atiraram na câmera A câmera tá danificada Até hoje o pessoal não consertou Então a gente tá com dificuldade Pra poder tá monitorando Essa parte aqui do... Da base militar, ó A gente vai arrumar isso Essa semana Vamos olhar isso Meus queridos, é isso Esse foi o episódio de hoje Tentar invadir a base militar Infelizmente a gente perdeu Um colega de farda Ó lá, ó O pessoal do... O pessoal do... Conseguiu levar ele? Cara, eu acho que o pessoal Conseguiu reanimar nosso parceiro Não tenho certeza Não tô vendo o corpo dele aqui mais Ou é aquele ali que o IML tá levando? Não sei Mas é isso Tentar invadir a base militar O cachorro ajudou pra caramba Aqui na operação, ó Infelizmente o reforço chegou tarde A gente não sabia que realmente Tinha gente armada aqui Mas é isso Comenta, deixa o like Comenta aí Polícia do exército E galera, tô trazendo uma outra Série pra vocês No canal chamado SnowRunner Uma série de caminhão Muito top Queria muito contar com o apoio E o feedback de vocês Ativa o sininho Que vocês vão estar vendo Todo o conteúdo Que eu trago aqui no meu canal Quando sair vídeo novo Beleza? Muito obrigado Valeu Fui Tchau 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 Tchau